E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal Pra quem não sabe, a gente tem um programa ao vivo na Twitch, que é a CPI do Board Game Onde a gente pega um monte de jogo tabuleiro e faz uma análise correta ou não E julgamos se o jogo merece estar aonde ele está Só que dessa vez, eu e Davi Coelho se juntamos pra falar dos designers Quem merece ser considerado Deus ou quem nem te enviar talinha entre os designers mais falados Esse programa vai ter 5 partes porque é um pedaço de uma live gigante que rola Então fica ligado nas redes sociais do Aftermath pra saber qual vai ser a próxima CPI do Board Game Que a gente faz ao vivo lá na Twitch TV Mas antes do vídeo, deixa eu te falar uma parada aqui rapidinho Nós temos um plano de apoio de criação de conteúdo no PicPay Você pode ir lá procurar por AftermathBG e escolher qualquer um dos 3 planos de 10, de 20 ou de 30 reais Que já está ajudando a gente absurdamente E lembrando que assim que você escolher o seu plano, você já vai pro nosso grupo do WhatsApp E participa de sorteios mensais Então vem ajudar a nossa criação de conteúdo e de quebra Corre o risco aí de ganhar alguma coisa no sorteio E eu quero agradecer os nossos patrocinadores regulares A Tavula Games, essa loja online irada Onde você vai comprar o seu jogo A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil A Turnos, que faz a bolsa irada Que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal E tá chegando o Coleção 9, hein? E se tá chegando o Coleção 9 e a Turnos é parcerona Do Aftermath Preciso falar mais nada E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda Procurando um monte de componente bacana pra deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal Deixa aquele joinha da confiança e compartilha pra ajudar a divulgação Fica ligado nas redes sociais do Aftermath pra participar ao vivo da próxima CPI Beijão, forte abraço Se for sair de casa, mete a máscara Até mais Vamos continuar o baile aqui Próximo da lista Esse cara, pra mim Ele tem o meu respeito Porque eu gosto muito dos jogos dele E ele representa a escola portuguesa Da melhor maneira possível Que é o Vital Lacerda Pra mim ele entra no respeito Eu acho Porra, Lisboa é como se fosse poesia pra mim Só que por mais que a gente saiba que o Brasil tá se fudendo ali Pegando os empréstimosinho lá e o caralho Meu irmão, Lisboa é sensacional como jogo É um cara que trabalha só com hardcore Com jogo pesado E faz isso muito bem Então Vital Lacerda, pra mim Entra no de respeito total Eduardo Felipe É, pra mim ele entra no de respeito Os jogos dele são bem fodas O cara é outro patamar O cara é outro patamar O Vital Lacerda Tinha que ter uma categoria em monstro Ou se ele fosse pica Seria como os portugueses falam Pissa das galáxias Pissa Pissa das galáxias É, porque eu acho que ele ainda não tá no patamar de pica Mas assim O cara Eu não sei se ele já errou Eu acho que ele nunca errou Acho que ele nunca errou Acho que ele nunca errou Tentando lembrar aqui do portfólio dele Talvez ele tenha errado no primeiro CO2 Talvez Mas ainda assim foi um grande jogo Eles só deram uma repaginada Uma atualizadinha Mas se você for parar pra pensar Acho que ele nunca errou não E tem Cara assim Os melhores jogos deles Você fica na dúvida entre 5 Então o cara é muito monstro Lisboa do caralho Vinícius é do caralho The Gallerist é foda Kanban Saiu a adição deluxe agora também Que é maneira pra caralho O cara é foda Agora tem o One Master Que eu não joguei dele Que o pessoal fala bem também Eu joguei mesmo Eu joguei E vou Vou Polemizar aqui mesmo O que? É o melhor dele? Não, não, não Não, possivelmente Eu não sei se é o melhor Mas se não for Tá ali entre os dois Os três melhores E melhor que Terra Forme Mais Tá? Fica com esse bagulho ali Mas tipo assim Eu nem vou discutir muito contigo não Porque Terra Forme Mais Ele é um bom card game De área influência ali, cara É, não Tô falando do tema Marte, né Do desenho joguinho de Marte Beleza, beleza Não tem nada a ver um jogo com outro não No tema No tema No tema No tema No tema No tema Caraca Jogos de Marte Jogos de Marte Muito bom Cara, o Home Mais É muito bom Muito bom Muito bom Show de bola Show de bola Então O lugar dele ali mesmo Lembrando que lotou O de respeito, tá Agora pra entrar ali Tem que tirar alguém O próximo da lista Ah, porque tem o O Kai e Katam ali Valem como Como sonhos italianos Mário Luiz Também valem como Também O Mário Luiz E o Romário Bebeto E o Romário Bebeto Agora vamos de Rudiger Dorni Rudiger Dorni Istambul Goa Caruba E daí acho que Já para Porque depois Vem Las Vegas Jango Gênua Ele faz um monte De Eu acho que O melhor jogo Dele Não é o que Mais tem Destaque No 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 BGG Que é O que Ganhador moral De 2018 Do Spidejack É o Luxor Então o Rudiger Dorni Ele entra aqui Por causa do Luxor E não é o melhor Ranqueado dele Sacou Eu gosto do Caruba Gosto do Istambul Também Sacou Eu não vejo Formulinha entre eles Não vejo Formulinha entre eles Vejo eles funcionando Bem independente E tal Pra mim Pra mim O Rudiger Dorni Ele é um honesto É também Cara Ele é um honesto Então Eu acho ele honesto Mas eu acho ele melhor Do que o Rob De Viola O Pandemic Legacy Então Eu fico na dúvida Se eu coloco ele Como de respeito E rebaixo O Pandemic Legacy Pra honesto Porque entre os dois Eu fico com O Rudiger Dorni Boa Boa É Boa Porque agora A gente começa a entrar Em efeitos comparativos Já que a gente lotou Os patamares de cima O de respeito Tá lotado É Sacou Ele não é melhor Ele não é Exatamente Mas o maluco do Legacy Não é melhor do que a gente Eu respeito mais o Rudiger Dorni Do que o Pandemic Legacy Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai botar ele no de respeito E vamos fazer uma enquete aqui Faz a enquete entre os dois Quem é de respeito? O De Viola ou o Rudiger Dorni? Quem fica no respeito E quem me perder vai pro Anesto Boa Porra Como é que é o Rob Rob Ou Dorne? Ah, desviou Sei lá Rob ou Dorne Vamos lá galera Vota aí Vota aí Vota aí Quem fica no respeito? O Rob Que é o Rob da Viola Ou o Rudiger Dorni Beleza? Bora Agora um que vai ser complicado Vai ter desmanche aí O mestre René René Quinísia René Quinísia Cara Eu vejo ele Com um portfólio gigante Gigante Vamos abrir aqui Que a gente Que a gente Que a gente Que a gente Nossa Vai cascatear Nossa Eu tô vendo tudo Não, mas a gente faz uma parada mais ditatorial Fica tranquilo É Aí nessa hora a gente assume Tiggs e Euphrates Quest Fora Eldorado Que é o segundo ranquear dele Não acho maneiro Sacou? Ele tem Ele tem Uma ludografia gigante Trabalha muito em cima de leilões Tical ele E ele consegue Não, Tical não Tical não? Não, Tical é do Cramer Ah é Pode crer É Ele trabalha muito bem o tema de leilão Como se não houvesse amanhã e tal Eu acho ele pica Porque Eu acho que ele foi o primeiro cara Primeiro de todos que falou assim Dá pra viver de board game É só trabalhar É só trabalhar oito horas por dia Sacou? Se dedicar oito horas por dia Como se fosse uma profissão Crie bastante Estude bastante Deixou de ser aquele cara que era advogado E fez Fazia um joguinho É arquiteto Fazia um joguinho É porra É matemático Aí nas horas vagas Fazia um joguinho Não, ele falou assim Meu irmão Vou trabalhar fazendo jogo Vou ter jogo pra caralho Vou licenciar a porra toda E vou ganhar dinheiro Sacou? Mas a questão é Se ele é pica Pra mim só pode sair o Felde de lá De quem tá lá Pra mim só sai o Felde Ele não tira Ele não consegue tirar Em importância Pra tudo Pro cenário Em identificação Com o cenário O Garfield E o Vlada Ele não tira Ele não tira Com muita dor no coração Mas eu não tenho como não concordar Pois é Se é pra ter três Cai o Felde E se cai o Felde Aproveitando aí Que a enquete deu um empate Já cai os dois Não, cai o Rob Cai o Rob Porque a democracia acabou E o Dorn, né? E o Dorn Ficou pouco tempo no respeito E o Felde cai pro respeito Aqui Dois, três, quatro Cinco, seis, sete Isso aí Beleza Agora A gente vai falar Tá Deixa eu só Me achar O que que é a gente Pra caralho Tem um cara aqui Chamado Paul Danning Vocês conhecem ele? Não lembro não Pode ficar tranquilo Que eu vou refrescar Agora quem ele é aqui Foi sugestão A galera que Levantou o nome dele Eu levantei ele E você, Davi Coelho É vergonha Não saber quem é Paul Danning É o design do Clank Ele é o design do Clank Então já tem o lugar dele E o designer do atual Doony Imperium Que acabou de sair Já ouvi um voto pra ele Cara, o voto pra mim É formulinha Porque todo mundo Que conversa comigo Fala que o Doony Imperium É quase um Clank Não, tá doido, cara? Né não? Né não? Não tô falando que é parecido Com o Clank Não, eu joguei Mas não achei nada Parecido com o Clank, não Ó, como eu nunca joguei Esse Doony aí pra mim É o cara de um jogo só Só conheço Nem como Clank Eu conhecia Pra você ver A importância do cara Cara, eu não achei Nada parecido com o Clank Então em quem você Você vota ele Em qual categoria então Eduardo, Felipe? Se não for um jogo só Um jogo só Um jogo só Um jogo só também, né Coelho Num jogo só Beleza Gente, eu tô aqui Tentando entender Como que acharam É, eu já ouvi pessoas Falando que ele É aquela galera Que diz que E4 e Catan É igual Porque tem tabuleiro modular Em Exágua É Não, não Tem gente muito pior Agora, né Tem gente achando Que os outros jogos Vão morrer Porque tem um jogo Semi parecido com ele Pois é Não É mesmo Tá complicado Mas a gente tem que lidar Com isso aí, né São as gerações Vindo aí Pois é Agora estamos falando De metaverso A moda agora é essa Falar de metaverso Metaverso Eu quero saber de vocês Sobre Freedman Freeze Maluco do caralho Muito hype Pra pouco jogo É E é de cara ali Eu não coloco Nem o que me dá antes Muito hype Pra pouco jogo É, aproveita até Que já tá pintadinho De verde ali também Muito hype Já mete ele lá Tu não acha Que o Power Grid Não é um bom jogo? É Cara, é Mas não é Não acho um jogo excelente Não acho um jogo fenomenal Mas a questão é a seguinte Não é que ele tenha Jogos ruins Mas acho que o hype Em cima do Freedman Freeze É muito maior Do que a qualidade Dos jogos dele Eu acho que ele Quebrou a cara 502 504 Isso que eu ia falar agora Acho que ele quebrou A cara naquele 504 Ele quis fazer Uma parada Muito fora da curva E pum Se perdeu Eu tenho uma Uma experiência recente dele E que você tava junto também O Coelho Que foi O Flag É Aquele lá Que são três jogos Que a gente ia mudando de mesa E tal A gente jogou lá No evento Do Universidade do Halaban Mas também Tipo assim Nunca mais foi nada A minha vida Então pra mim Ele fica ali Não, então Qualquer parada O Freedman Freeze Pra mim Ele tem Muitos Jogos ok Eu não coloco ele Num jogo só Porque ele não tem Só o Power Grid Ele tem vários outros jogos Jogos legais Mas eu acho que Existe um hype Em torno Do ser Do ser Porque ele tá sempre de verdes O Freedman Flute Fricadellen Esse aí que Ele tá sempre de verdes Cabelo verde Todos os jogos são verdes Todos os jogos começam com a letra F Sabe Freedman Freeze Cara Ele é uma marca Entendeu Ele é muito Ele tá muito Além de jogo Sabe Ele é uma marca De novo É um cara que Ah não Lançou o jogo novo Do Freedman Freeze Não sei o que Mas cara Eu não acho que os jogos dele Sejam fenomenais Sejam brilhantes Eu acho que ele tem Muitos jogos ok Então pra mim Ele tem muito mais hype Do que jogo Sabe O próximo da lista Eduardo Felipe Alguma consideração não né É isso aí né Não É isso mesmo Então a gente tá muito Muito ajustado Muito ajustado O próximo da lista É o Jean-Louis Roubira Roubira Vocês conhecem ele? Não tenho a menor ideia É o designer do Dixit Se você for ver Tudo que ele fez Cara Eu ainda acho Que é diferente Que é a fórmula minha Pra mim A artista das cartas É mais famosa Do que o próprio design Exatamente Verdade Porque o Fábula Também é muito parecido Sacou? Isso aí é um jogo só né Um jogo só Vamos combinando né Um jogo só é do? Um jogo só Um jogo só Um jogo só Um jogo só Que também tá milionário né Vamos combinar Todo mundo aqui num jogo só Acho que é todo mundo milionário Menos do cara do Clank Eu acho Acho que menos do cara do Clank Que tá começando aí Na parada aí Próximo da lista Coley Esse sobrenome do Clank Eu não vou conseguir falar Nem funendo Coley Não sei das Coley Alguma coisa muito bizarra Coley Só com o soante Não Aí ele troca É W-E-H-R-L-E V-V-V-V-V Esse cara Ele é designer do Root Do Pax Pamir Do Oaf Que tá vindo aí Que tá tudo Do Oaf Ele só se destaca por isso Pelo Root E pelo Pax Pamir Se fosse o BH I ia colocar ele No pica das galáxias É Eu pra mim É muito hype O Root é bom É bom Root é bom Mas tipo assim Pra mim não justifica O Root é muito melhor É O Root Pra mim não justifica O cara querer comprar o Root E já esgotar a expansão junto Por exemplo É um hype desnecessário Sacou O Pax Pamir Ainda não joguei Não tem como eu falar Vamos de que? Você vai no muito hype Pouco jogo Pra mim é muito hype Pra mim é Muito hype Pouco jogo Pronto Amanhã a gente aparece morto aí Essa galera do Root Vai morrer do coração Eu adoro o Root Eu me amarro Eu gosto muito do Root Mas o pessoal Cria uma parada Em cima dele Eu acho o Vash Mais foda Simetricamente falando No Vash Você tem Cada um joga Um jogo diferente O Root É o mesmo jogo Só que Um caminho diferente ali Tem um cara chamado agora aqui David Calma aí Por que você fechou? David Turcusi Esse David Turcusi O Henrique vai pirar aí Ele é o designer Do Anacroni Que eu estava falando aí O Tequenuco Que veio pro Brasil também E só Imaginada Tá É Eu acho que esse cara O Tequenuco Eu não joguei Ainda Mas já me falaram Que tem uma pegada Parecida com o Anacroni Se eu estiver enganado Se eu estiver enganado Deixa eu olhar aqui Pra não falar merda Sacou? Enfim Isso é o que as pessoas falam Eu acho Eu acho o Anacroni Um bom jogo Eu gosto muito do Anacroni Eu acho um bom jogo Não acho ruim não Mas eu não vejo O porquê desse desespero Da galera querer o Anacroni Eu acho que O pessoal quer mais o Anacroni Por ser difícil de conseguir Do que por ser um jogo Fodamente foda Top 1 da vida Sabe qual é? Vocês tem alguma opinião Sobre isso? A gente tá Se a gente estiver falando É porque a gente não tá falando Dos jogos A gente tá falando dos designers É do designer Isso aí Muito hype pra pouco jogo Muito hype pra pouco jogo É Não Ele fez o Tawantinsuyu também Que saiu do Brasil Sim, sim, sim Mas é Muito hype pra pouco jogo E também Todo mundo foi Caraca eu vou Porque é do designer do Anacroni Mas o jogo é bom Ele fez aquele O Tricarion também Ou alguma expansão Do Tricarion Não, Tricarion não Acho que ele fez Expansão do Tricarion Ele fez o Anacroni Ele faz trabalho Pra Mind Clash O Undaunted também Ele fez a expansão Do Undaunted É, cara É muito hype Pra pouco jogo É porque a gente tá falando Dos designers aqui A gente não tá falando Dos jogos É porque a galera É muito hype Pra pouco jogo O pessoal botou ele Num patamar Que ele ainda não provou Se pode estar ali Pois é O cara Qual é a bagagem Do maluco Ah, tem esses dois jogos aqui Mas por que você acha Que você é foda Né Ah, não sei Não, não é foda Ó Marcos e Inca Brente Pra gente não esquecer Deles aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pra mim eles entram No honesto O casal conta comum Pelo trabalho deles Você lembra lá Que a gente conversou Sim, sim Do Rajas e tal Você acha O Coelho Que eles podem ficar no honesto Ou você continua pensando Que eles são Um jogo só No Village Ah, eu acho Que eles são Um jogo só Ainda mais considerando Agora O nível da galera Que tá no honesto Ah, eles são do Village É Um jogo só Continua Continua um jogo só Pra mim Vou concordar com vocês O Rajas e me quebra Porque eu sou fã Do La Boca Pra caralho Mas fazer o que Democracia é democracia Joga pro povo Joga pro povo Deixa eu só Botar a foto Do Village pra cá Pra não dar ruim aqui Tem um cara agora Que ele vai ser Meio curioso Ah, meu Deus do céu Muda pra designer Fabrício Eu lembro que era Jazon Jazon Matthews Conhece o Jazon Matthews Ele é Esse cara Esse cara Pra mim Ele é um estranho Ele tá aqui Por causa do Toilet Struggle A gente não pode Ignorar o Toilet Struggle Porque é um jogo Que foi top 1 do BGG E ele só faz jogo político De parada foda Sabe quem é designer também Eduardo Felipe Daquele Found Fathers Que tu jogou Que eu vi você jogando Que é sobre a fundação Dos Estados Unidos e tal Fabrício Se tu foi falar mal Tu foi zoar Falar do Anacron O Henrique tá bolado Lá no chat agora Toma banho gelado Que passa Henrique Cuspindo fogo A seleção de vocês Tá vendo jogos que gostam Deve tá lá Jogos que gostam Você podia ter se inscrito Deputado Não escreveu Porque tá na sua cidade Aí ó Tá na sua cidade Quando eu tava de voto Vereador O deputado Henrique Tá aí ó Fazendo rachadinha Na sua cidade Se eu estivesse aqui Trabalhando O senhor O senhor estaria votando O senhor estaria votando Não está votando Porque ele não quis trabalhar Então fica aí chorando aí Se eu tivesse falando De jogo que eu gosto O Nízia não estaria no pica Se eu tivesse falando De jogo que eu gosto O Black Guedes Não estaria em formulinha É O senhor não sabe O que o senhor está falando Não sabe nada Então o O Jaso Matthews Entra num jogo só Porque é o Twilight Struggle E não tem Pra onde fugir Falando aqui Igual o Andor Rodrigues O senhor senador Não sabe o que está falando O senhor senador Ficou falando Minha voz Minha voz Minha voz Minha filha 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 Minha filha